Leão Lobo, outro querido que veio, assim, ele já queria vir, a gente chamou ele, e aí ele ficou pensando, tipo, Vênus e tal, conheço as meninas, e ele foi perguntar pro pessoal nos bastidores, tipo, ah, me chamaram pro Vênus e tal, você já foi lá, né, como é que foi? E a pessoa, tipo, falando assim, Oi, linda. Essa porta tá falante. Tá falante essa porta, tá feliz ano novo. É. Dá pra fazer um podcast com ela. Obrigada por ter vindo. Acho que um podcast de duas horas dá pra fazer com ela. Com a porta, tá, tranquilo, tranquilo. Ela sabe de muitas coisas dessa porta. Convidada, a porta. Tirando foto do perfil da porta pra postar. Você que quer mandar sua pergunta pra porta? E ela vai falar, a bateria está com a cara baixa. Ela vai, destrancado. Você quiser fazer a sua propaganda na porta? Porta, como é que tá o seu... Trancado. Destrancado. Destrancado. E agora? Você faz um carinho na porta e ela, e agora? Destrancado. Como assim? Chegamos nisso? Eu vou morrer. Leão Lobo, desculpa, era sobre você. Leão Lobo. Daí ele perguntou nos bastidores sobre Viral Vênus. E aí o pessoal, tipo, nossa, pode ir lá. As meninas são umas queridas. Elas não são caça polêmica. E não sei o quê. E falamos de muitas polêmicas. É. Porque daí ele já estava aqui mesmo. Foi natural. Ele quis falar, ele falou. Ele quis falar. Ele ablou. Lei de nada. Maravilhoso. Gabriel, te amamos, velho. Foi muito engraçado. Contando altas fofocas. Hoje ele está, meu, com mais coisa do que ele já estava. Acabou de sair do De Férias com o Ex. Está fazendo outros trabalhos, outros projetos. Apresentava coisa da Universal lá na Comic Con. Sim. E tal. Ele está já numa nova fase. Mas o Gabriel é sempre um queridaço. Eu lembro desse episódio. Eu lembro bem ele contando da amizade dele com a Marília. Sim. Foi muito legal. Sim. Muito legal. Bom, depois tivemos essa bagunça. Ah, meu. Quem chamou ele? Sinceramente, precisava. Dá para deletar? Lembrei desse episódio agora. Pode tirar, não sabe? A gente falou que acertou em tudo. Nem tudo. Olha, o pessoal do podcast veio aqui. Foi muito legal. Eles são muito gente boa. E eles se zoam o tempo todo. Eu adoro. Eu adoro eles. E assim, o Di, ele é meu vizinho, né? É. E aí, outro dia, assim, a gente mora ali. A gente já se encontrou, tipo, na farmácia e tal. E aí, teve um dia que eu parei na minha varanda. E fiz um vídeo, assim, ó. E mandei para ele. Falei, Di, qual é o teu prédio? Esse aqui? Esse aqui? Esse tal? Aí, ele me respondeu. É esse tal aqui. Daí, agora eu fico vendo seu... Tem um Di lá. Será que o Di está lá? Será que ele está me vendo? Será que eu posso ir até a minha sacada de calcinha? E pode? Não posso. Não? Não, não sei, né? Mas não posso, não posso. Porque eu não posso mesmo. O Di vê é o menor dos meus problemas. Mas não posso, né? Mas assim, dá bem na direção, assim. Boa, seu vizinho. Meu vizinho de prédio. Dani diz. E ela disse, viu? Opa! Ela hablou. Ela hablou. Ela contou várias histórias. Ela tinha acabado de voltar da África. De um projeto que ela foi fazer. É verdade. É verdade. Lá, muito especial. Foi um episódio muito legal. Por isso, ela contou muitas coisas da vida dela e dos projetos novos dela. E daí, da África. E ela ficou presa lá, né? Porque veio a homem. Ficou. É. Ficou presa lá na África. E ela contou sobre isso também. Aí veio a Paloma Santos. Mas ao contrário do Rabin, ela não estava bêbada. Verdade. Verdade. E nem fez uma live. Nem fez uma live. Falando socorro, sei lá. Umas coisas assim. Não. E aí tivemos a Paloma. Paloma. O que o Capanema tá fazendo aí, velho? O quê? Alguém tira o Capanema, dona Flora? Tira ele daqui. Ele vem todo dia aqui. É porque ela é mineira, né? É. E aí, do nada, ele apareceu. E aí, gente, olha o seu conterrâneo aí, ó. E aí, ele ficou 40 minutos. Não é Capanema. Capanema, você já ouviu falar que as pessoas convidam por educação? A gente só falou, ó, o Capanema é mineiro. Ele, ah, eu posso entrar? Tá bom. Mentira, foi legal. Foi legal pra caramba, cara. Eles trocaram várias, tipo, ideias de mineiro, assim. É, você faz isso também? Lá perto de onde você mora é assim? É. E o trem? Que trem? Meu trem e seu trem? Meu trem, o trem, o trem do coisa. A Paloma imitou a Dilma, se eu lembro muito. Eu fiz uma conversa... Ela imita perfeitamente a Dilma. Do Google com a Dilma. Dá medo, cara. Dá muito medo, é perfeito. É perfeito, mas... A melhor imitação de Dilma que eu já vi. Ela é muito perfeita. E Manoel era ujo. Outro episódio muito legal, cara. Foi bem animado, bem divertido. Bem animado. Bem alto astral. Ela é muito talentosa. Depois eu fui ver o musical que ela tava fazendo, que ela veio divulgar. Chicago. Maravilhosa. Maravilhosa. Canta muito. Canta muito. Eu admiro ela como atriz e cantora, porque achou ela muito boa no que ela faz, assim. Achou ela muito talentosa. Muito boa. Depois a Gabriela Bailas. Aham. A Bibi Bailas. Que veio aqui também. Ela tá grávida, vocês viram? Não vi. Tá grávida. Linda. Que massa, cara. Ela tá grávida. Ela é maravilhosa. Ela me deu um dos meus colares favoritos da vida, que a Má tá usando hoje. A Má tá usando hoje. Que é a da sequência de Fibonacci. Eu preciso explicar. Eu tenho uma ladra. Na minha casa. Eu preciso de ajuda. Eu vou piscar duas vezes. Eu preciso de ajuda. Piscar. Ela rouba. Maquiagem, cosméticos. Maquiagem nem vejo a cor. Shampoo eu tenho que esconder quando eu ganho, não é brincadeira. Não é roubo. Ela doa coisas. Ela compartilha a felicidade comigo. Compartilha sem ela saber, né? Vem mostrar o colar, então, já que tá usando. Eu adoro. Palhacinha. Aí, ela... Não. Shampoo eu não posso... Eu tenho que esconder quando eu ganho. Menininha. Garrafinha. Garrafinha. Cadê? Dá pra ver? Vem mais perto. Dá pra ver? Eu amo esse colar. Eu acho ele lindo, velho. Não, não, não. Eu também acho ele lindo. Palhaça. Não, você não sabe. Eu ganhei uma garrafinha. A gente ganha garrafinha. Aí... Aí, eu estava com a minha garrafinha e ela viu. Uma garrafinha nova pela casa. Aí, eu falei, você não vai roubar essa. Sabe o que ela falou pra mim? Eu troco por aquela outra. Que é minha também! Hum! Eu sou fã da Maria. Você tá entendendo? Ela tá... Ela tá fazendo troca com as suas próprias coisas. Ela tá negociando roubo! Ela parece que eu roubo o celular e te liga pra saber se você quer comprar seu próprio celular. É ela! Ô, Má. Vamos virar blogueira. Vamos fazer sua... Marcas, vamos ganhar seus recebidos? Vamos ver essa balança com o duplicado, por gentileza. Nossa, cara. Tá difícil minha vida, viu? Hum! Mas esse episódio foi muito legal e rico em informações também. Porque ela também é um gênio. Ela mora no Japão, não é? China? Não. Coreia? Não. É Japão? Ô, Serginho Grosman. É Japão? Ô, informações... Tá pesquisando, tá pesquisando. Ô, Choquei. Nossa correspondente Choquei vai confirmar. Eu sei que ela contou... Ou ela morou, alguma coisa assim. Porque... Eu acho que ela mora ainda. Ela contou a dificuldade dela ir pra lá. É, isso mesmo. A dificuldade das primeiras semanas dela lá. Acho que é Japão, não. Ela chorou no mercado. É Japão. Ela chorou no mercado porque ela não achava um limão. Tá ligado? Eu acho que ela não achava um limão. Eu acho que ela não achava um limão. Eu acho que ela não achava um limão. Obrigado.